E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, ele é o disjuntor termomagnético. Assista o vídeo até o final, porque nós abrimos o disjuntor e você vai conhecer como é que ele funciona por dentro. Vocês vão ver com detalhes como é todo o funcionamento desse equipamento de proteção, como é que ele funciona, como é que ele desarma, por que ele desarma. Então tudo isso vocês vão ver com um equipamento desse aqui aberto. Beleza? Existem vários tipos de disjuntores. No vídeo de hoje eu vou falar especificamente de dois, que são os mais usados na instalação elétrica residencial. Pela experiência, a gente observa que quando você abre um quadro de distribuição em uma residência, pode faltar outros equipamentos que são obrigatórios por norma. Mas jamais você vai ver uma residência sem o disjuntor termomagnético. Porque existem também os DDRs, que são também disjuntores e tantos outros. Mas no vídeo de hoje falarei sobre dois desses disjuntores, que é o disjuntor Jim, esse camarada aqui, e o disjuntor Neymar, que é esse. Que é muito utilizado lá no padrão de entrada, que já falei dele em vídeo anterior. A esquerda nós temos aí o modelo monopolar, a direita nós temos o bipolar, e abaixo do meio nós temos aí o tripolar. Os disjuntores, eles atuam como proteção nas situações de sobrecarga de corrente ou aquecimento. E é no vídeo que eu vou mostrar mais à frente, o disjuntor aberto, que vocês vão entender bem como é isso aí, tanto pelo aquecimento como pela sobrecarga. Então, outra coisa que existe nos disjuntores, é essa informação aqui, todo disjuntor, vocês verão que tem a numeração referente à corrente nominal. Nesse exemplo aqui, nós temos um disjuntor de 32 ampere, e vamos observar que tem uma letra que precede a corrente. Nesse exemplo, nós temos a letra C. Essa letra, ela se refere à curva do disjuntor. A curva do disjuntor, ela tem a ver com a sensibilidade que esse dispositivo de proteção, ele pode suportar, porque nos vários tipos de equipamentos que nós utilizamos na instalação, nós temos equipamentos resistivos, nós temos equipamentos de tomadas de uso geral, nós temos transformadores, nós temos motores, ar-condicionado e tantos outros. E cada tipo de equipamento que você utiliza, você deve saber selecionar o disjuntor, não apenas dimensionar qual será a corrente nominal, que nós vamos aprender lá pra frente como é que se faz esse dimensionamento, mas você vai ter que também saber selecionar a curva do disjuntor, conforme os equipamentos que serão usados no circuito que ele irá proteger. E isso aí, nós vamos ver aqui, nessa ilustração que eu fiz, e vocês vão entender como é que vocês selecionarão o tipo de curva. Nós temos três tipos de curvas. Nós temos a curva B, C e D. Então, você pode estar se perguntando, e por que B, C e D e não temos a curva A? A letra A, ela é utilizada na elétrica para simbolizar ampere, que é a unidade de medida da corrente. Isso poderia gerar aí uma confusão e um equívoco na leitura das características do disjuntor. Portanto, se estabeleceu as curvas a partir da letra B. Então, vem cá comigo e agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa coisa de curva B, C e D. Não se preocupe, assim que terminar essa explicação aqui sobre curva, vocês vão ver como é o funcionamento do disjuntor internamente. Vai valer a pena vocês conferirem. A curva B se refere a corrente de ruptura entre três a cinco vezes a corrente nominal. O que significa dizer isso? Vamos supor aí que o disjuntor seja de 10 ampere. Então, é preciso vocês entenderem que quando a gente aciona diversos equipamentos elétricos, eles geram picos de corrente, eles não permanecem o tempo todo. Aí você tem lá um motor, vamos usar como exemplo um motor. Aí a corrente nominal do motor é de 5 ampere, mas na hora que você liga, essa corrente do motor vai bem mais que 5 ampere. De maneira que se o disjuntor não tivesse essa tolerância e você colocasse então lá o disjuntor de 5 ampere para proteger esse motor, toda vez que você ligasse o motor, o disjuntor desarmava. Por isso, ele tem essa coisa chamada de curva, que sendo da curva B, ele tolera por poucos instantes uma sobrecorrente três a cinco vezes o que ele está previsto. Então, se o disjuntor está previsto a proteger um equipamento com 5 ampere, ele vai ter uma tolerância de três vezes cinco, quinze, né? Quinze ampere até cinco vezes cinco, vinte e cinco ampere. Se o equipamento é de 10 ampere, você está protegendo o circuito lá com a corrente nominal de 10 ampere, ele vai tolerar de 30 a 50 pé. Ele não vai ficar lá o tempo todo tolerando esse excesso de corrente. Mas na hora que você aciona o equipamento, a gente sabe que ele atinge esse pico e em poucos instantes, coisa rápida, ele retorna à corrente que normalmente ele irá trabalhar. Como no exemplo que eu usei do motor, ele é de 5 ampere. Ele atinge o pico e rapidamente ele volta e continua normalmente funcionando 5 ampere. Por isso que o disjuntor, ele tem essa curva. Então, quando você aciona lá um aparelho resistivo, ele vai dar um pico. Mas não é um pico tão grande. Por isso que você pode usar o disjuntor da curva B, que tem uma tolerância um pouco menor. Agora vamos ver a curva C. Curva C, corrente de ruptura entre 5 a 10 vezes a corrente nominal. O que significa dizer que se o disjuntor, ele está lá especificado como 10 ampere, ele terá uma tolerância entre 50 a 100 ampere. Aquilo que eu já expliquei. Coisa rápida. Quais são os equipamentos que podem atingir picos nessa variedade? É o caso do ar-condicionado, bombas de piscina, máquina de lavar, deve ser protegido por disjuntores de curva C, micro-ondas. Esses equipamentos, eles devem ter circuitos exclusivos, são tomadas de uso específico, não são tomadas de uso geral. Lembram que eu falei há poucos instantes? As TUG, esses equipamentos, eles são equipamentos de uso específico. Ao invés de TUG, são TUI. O ar-condicionado é circuito específico, micro-ondas. A gente vai aprender isso mais para frente. Então, os reatores, vocês talvez ainda não saibam, mas lâmpada fluorescente para funcionar, elas dependem de estarem instaladas junto com o reator. E aí, nesse caso, entra o disjuntor de curva C. Lembrando que existem casos das lâmpadas resistivas, as halógenas, as antigas incandescentes que não existem mais, foram proibidas, então não vale nem a pena a gente dizer. Mas, dependendo do tipo de lâmpada, ela deve ser protegida pelo de curva C ou da curva B. Vamos agora à curva D. Curva D, corrente de ruptura entre 10 a 20 vezes a corrente nominal. Então, se a corrente nominal do disjuntor for de 10A, ele terá aí uma tolerância de 100 a 200A, de uma sobrecorrente rápida. Naquele momento do pico, ele vai tolerar isso aí, sendo que o equipamento rapidamente retorna a sua corrente nominal normal. São eles motores de alta potência, transformadores, máquinas de solda. Agora vamos ao que esperamos até aqui, o interior do disjuntor. Aqui está, pessoal, o disjuntor aberto. Nós temos aqui a câmara de extinção. Quando o disjuntor é acionado, ele pode gerar arcos voltaicos ou fagulhamento. Então, essa câmara aqui é responsável pela extinção. Aqui nós temos os bornes de conexão. Tanto faz você conectar a fase por um lado ou pelo outro. Não existe essa coisa de dizer que tenhamos o lado correto. Tanto faz. Você pode conectar por um ou pelo outro. Então, suponhamos que a fase foi conectada aqui. A corrente circulará por estes elementos aqui. Passa por esta bobina, segue conectado nesta lâmina bimetálica e sai aqui no outro borne. Se a fase for conectada neste borne, será o circuito contrário. Então, as duas maneiras que o disjuntor atua no circuito. Quando, pelo aquecimento, esta lâmina bimetálica é sensível ao aquecimento previsto que possa suportar. Então, ela se dilatará envergando até acionar este mecanismo aqui, este elemento, que é responsável pelo desarme do mecanismo, afastando, cortando aqui este contato. Vai abrir, deixando de passar a corrente. A outra maneira, esta bobina vai gerar aqui um campo magnético que atrairá este pino. Está aqui a pontinha dele, aqui do outro lado, que também, vocês observam, está encostado no mesmo elemento responsável pelo desarme do mecanismo. Então, vou simular aqui um aquecimento que fosse dilatar a lâmina bimetálica. Ela faria este movimento até encostar aqui neste ponto, gerando o desarme do disjuntor. O disjuntor desarmou. Olha o contato aqui aberto. É assim que o disjuntor funciona. Se fosse uma sobrecarga, este pino aqui ia desarmar este mecanismo através deste elemento aqui, da mesma forma, porque este pino viria neste sentido. Então, olha ele aqui. Observem aqui que vocês vão ver a ponta dele sair. Está vendo? E acionaria da mesma forma. Observem. Contato fechado. Agora, desta vez, pelo acionamento da bobina através do pino. Eu vou empurrar o pino aqui, simulando. Vocês vão ver ele acionar o elemento que desarme o disjuntor da mesma maneira aqui. Então, é isso pessoal. O eletricista precisa conhecer estas informações para saber lidar melhor com os dispositivos de segurança. Ou melhor, de proteção. Então, eu tive esse trabalho de abrir o disjuntor para tornar a aula o mais didático possível. Merece aí o joinha. compartilhe esse vídeo porque muitas pessoas precisam aprender algo para ganhar dinheiro. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seus comentários se você gostou. E fiquem todos com Deus. Um forte abraço. e aí e aí